Entrando na casa do Papai Noel A entrada é gratuita Põe o meu nome, Rafinha A entrada é gratuita, permanência de 15 minutos Vamos segurar A entrada é gratuita, permanência de 15 minutos O que é isso? O que é a cama do papai noel, olha gente o papai noel usava aquelas tvzinha de 5 polegadas antigo Gente o passeio é bem bacana, 15 minutos pode ficar aqui dentro com a criançada O que é o banheiro da papai noel? 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui é a sala dos brinquedos 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 Obrigado.